Essa sala está exalando inovação, tecnologia, está exalando monetização, pessoal. Fica à vontade aí, William. A sala é toda de vocês, eu vou ficar aqui no background, ok? Obrigado, obrigado, Fábio. Para a gente é super legal estar aqui participando do programa. Eu queria introduzir os panelistas, a gente vai ter a Alice, vai poder falar um pouco mais sobre ela. O lado do GV Angels, vai falar um pouco sobre ele, o GV Angels. O Ivan Marques e o Guilherme, da Fé Angels, vão poder se apresentar brevemente. E o Rubens também, da Poli Angels. Do nosso lado, o GV Angels é o grupo de investidores anjos formados por ex-alunos da GV. A gente investe em startups early stage, faz cheques de R$ 400, então um milhão de reais em média. E a gente olha para empresas no Brasil inteiro, tá? Eu queria pedir para a Alice se apresentar, depois o lado do Ivan, o Rubens e o Guilherme nessa ordem. Então, Alice, fala um pouco para a gente sobre MIT Angels e um pouco sobre você. Legal, obrigada. Obrigada, William. Obrigada, Fábio, pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder dividir um pouquinho do que a gente está vivendo esses dias aí. Bom, eu sou... eu trabalho há 30 anos com inovação e gestão tecnológica, como consultora. E eu sou ex-aluna do MIT. Particularmente, além de ser ex-aluna do MIT, eu sou presidente da associação dos ex-alunos aqui no Brasil, que somos em torno de 600 e em torno de 60 investidores anjos. Nós começamos formalmente a nossa atuação ano passado e investimos em early stage, mas que já estejam tracionando. Então, vai ser uma oportunidade muito interessante poder dividir um pouco aqui com vocês o que a gente tem vivenciando nesse momento de ruptura, vamos dizer assim. Obrigada. Vlado, você pode falar um pouco sobre você, um pouco sobre o Juvengers? Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado por estar apresentando. Eu sou o Vlado Teixeira, sou diretor executivo da GV Engels, sou engenheiro de formação, fiz mestrado na CEA, fiz o CEAG na GV, trabalhei muitos anos com M&A, fazendo M&A de middle market, como advisor, depois eu fui empreendedor em 2007, 2008, e tive um exit, em 2013, de uma fintech que fazia terceirização de processo de crédito miliário, nós andemos em 2013 para Accenture. E de lá para cá eu venho me dedicando para o bônus, 100% do meu tempo, ao ecossistema. Então, eu ajudo lá na GV, a GV na verdade consome 70% do meu tempo, e, mas, eu faço com prazer, viu gente? A gente está, o William já falou um pouco, a gente está, a gente está com investimento em torno de 18 milhões, desde que a gente, não, 18 milhões, 18 empresas, né? Em torno de, Will, ajuda aí, 7 milhões de investimento, Will, mais ou menos, que nós fizemos até hoje? Isso, isso, 6,6.8. Beleza, gente, então, estamos aqui. Rubens, você pode falar um pouco sobre você, um pouco sobre a Qualy Angels? Claro, um prazer, bem legal essa iniciativa do Sebrae, São Paulo, bacana estar aqui nesse Bootcamp, tenho acompanhado algumas sessões, aprendido bastante, então, muito obrigado pelo convite, espero poder retribuir. Eu sou engenheiro formado pela Poli, fiz meu mestrado em Stanford, e fui CEO de quatro empresas, e há quatro anos atrás estou me dedicando a esse ecossistema de startups, e tudo começou quando eu vi o quão distante a Poli estava do ecossistema há quatro anos atrás, e junto com alguns ex-alunos resolvemos aproximar a Poli do ecossistema. Mesmo com alguns ex-alunos tendo participado e formado unicórnios, em geral, o público Politecnico estava afastado. Então, a forma, há 18 meses atrás, nós criamos a Poli Angels, a Poli Angels hoje já tem 120 membros, nesses 18 meses, até nos ajustarmos, começamos a criar o DeuFlow, mas já estamos com o DeuFlow forte, já analisamos quase 700 startups, e já investimos algo em torno de 2 milhões em 6 startups, nessa história. Legal, Rubens, obrigado. Queria pedir para o Guilherme falar um pouco sobre sua história, um pouquinho sobre Fé Angels. Legal, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Na verdade, eu sou o peixe fora d'água aqui, porque eu sou colega e amigo aqui do Ivan, que ele representa a Fé Angels, eu vim aqui só colaborar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência de Venture Capital que eu tenho tido lá no escritório, sou sócio do Virando Advogados, lidero a nossa prática de Venture Capital. Também sou investidor anjo e também fiz meu mestrado em Stanford, assim como o Rubens. Trabalho com Venture Capital cerca de 8 anos aqui no Brasil, tenho visto um crescimento enorme no nosso ecossistema, e eu acho que o papel do Sebrae para que isso se, de fato, capilarize mais e se pulverize mais como algo em todo o nosso país é bastante, é super importante. Então, agradeço o convite, e aí acho que passo a palavra para o Ivan contar um pouquinho da Fé Angels. Então, vamos lá. Obrigado, obrigado. Guilherme foi muito humilde, porque ele que é o Head da área de Venture Capital do Escritório, ele sabe muito mais do que, com certeza, muita gente, e eu, inclusive. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou ex-aluno também da Fé, a Fé é um grupo recém-formado, não faz tanto tempo, mas tem aí tido um forte engajamento da universidade e da própria fé para poder desenvolver o segmento de empreendedorismo, então a gente destaca até o mestrado de empreendedorismo que a Fé tem aí, já está na sétima turma, e o foco é justamente fomentar o mercado de empreendedorismo no Brasil, num cenário, obviamente, acadêmico, com o mestrado, mas o que a gente destaca também é a iniciativa de buscar trazer as empresas e os alunos para o ecossistema aí da universidade. A gente tem aí feito também alguns investimentos, tem liderado alguns projetos, eu junto aí com a Poli, com a GV, a MIT e outras também, grupos de anjos, grupos formados com 100% ex-alunos e também não só da Fé, mas tem também alunos não da Fé, tem alunos da universidade, por exemplo, o Rubens faz parte da Fé Angels também, então a ideia é justamente fomentar a ideia dos anjos e de investimento anjo no Brasil e tendo aí como foco os estudantes da Fé e também não da Fé, visando aí fomentar cada vez mais o mercado aí de startups que recebem, claro, também investimento de empresas e anjos. Legal, obrigado, obrigado por falar. A gente tem uma agenda para hoje, algumas perguntas, alguns temas que a gente vai ter discussão, então eu queria abrir um pouco a primeira discussão que a gente vai ter, a gente colocou aqui um tempo de três minutos por pessoa, para a gente discutir um pouco, eu queria perguntar para os panelistas, levando em consideração o início da pandemia até agora, que mudanças e tendências vocês enxergam no cenário de investimento anjo, o comportamento ali na tomada de decisão dos investidores anjos para esse cenário, vocês acham que a gente vai ter menos investimento, por quanto tempo isso pode durar, queria que vocês trouxessem um pouco dessa situação, eu queria começar pela Maria Alice, dar um pouco da perspectiva dela. Obrigada, Aulia. Bom, nós estamos vivendo um momento de muita ruptura, uma ruptura que não vislumbrávamos e eu gostaria de trazer uma mensagem mais positiva, eu acho que a gente tem dois cenários, tá, no comportamento dos nossos investidores anjos. uma delas é toda a grande ruptura para as grandes oportunidades, então, de fato, a gente está com o olhar de observar isso, identificar as startups, mesmo que as stages que vão navegar nesse novo cenário, no novo normal, vamos dizer assim. Então, de fato, alguns setores provavelmente vão ter uma oportunidade muito grande e quem inovar nessa onda de crescimento que vamos ter agora, provavelmente vai ser muito campeão. Então, a gente está olhando com bastante cuidado esses setores. Por exemplo, tudo que está em torno de e-commerce vai bombar, porque finalmente as empresas brasileiras vão começar a olhar para isso, né, algo que já vem postergando há tantos anos, porque o e-commerce brasileiro é algo muito baixa, a penetração do e-commerce no Brasil. Também outras questões como educação online, coisas que estejam em torno de melhorar esse aprendizado, porque a forma como as aulas são dadas hoje online são muito chatas, né, então a gente vai passar a ter muita educação à distância. Outros setores também, trabalho remoto, né, muitas ferramentas que não sejam só as videoconferências, para a gente poder realmente trabalhar em time e remotamente. Isso traz uma qualidade de vida absurda e também otimização de espaço e saúde, né, não podemos esquecer da telemedicina, que a gente vai ter muita coisa nova, porque finalmente estão regulando essa área que era um tabu, que não se deixava operar nesse setor. Então, isso é algum, só para trazer algumas ideias. Então, o novo normal vai passar por novos comportamentos do consumidor e das empresas e também novas oportunidades. Então, a gente está olhando isso, sim, porque vamos dizer que desse cenário de startup, em torno de uns 10% vão trafegar nesse novo normal. Então, é uma grande oportunidade. também oportunidade de ativos mais baratos, porque o capital vai dar uma sumida. Então, sob a ótica de investidor, a gente tem de achar valuations mais razoáveis nesse setor. O outro cenário que eu queria apontar, somos todos humanos, estamos passando por uma volatilidade muito grande, então, nesse mês, provavelmente nos próximos ainda dois meses, com esse cenário de muita incerteza, as pessoas, pessoa física, tendem a segurar um pouco os investimentos. Eu já consigo observar na nossa rede algo como 30% dos nossos investidores vão dar uma segurada e observar um pouco, mas nós estamos operando normal. Estamos olhando startups, operando normal e, lógico, tendo um olhar muito grande para as nossas investidas. Acho que deu para eu dar um sumário de como a gente está se comportando, como é que está sendo o comportamento dos investidores antes. Legal, Adelice, obrigado. Vlado, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como você enxerga esse cenário, trazer um pouco da sua perspectiva. E aí, Vlado, se você puder entrar um pouco nessa última questão que a Maria Alice tocou, quanto à avaliação das empresas, o que você acha que pode acontecer, se acompanham o public equity, e aí a gente vai ter empresas muito mais também. Perfeito. Bom, pessoal, evidentemente essa crise vai trazer um monte de mudança. na economia, vai ter reflexo em investimento, vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas, por exemplo, como coisas boas, a digitalização está voando, vai ter que todo mundo se adaptar, algumas vão ficar no meio do caminho, mas eu acho, eu sou otimista, né? Quer dizer, eu criei minha empresa no meio de uma baita de uma crise de 2008, Então, eu acredito que crise realmente traz muita chance. No caso do ecossistema, o que a gente sente que está rolando? Recentemente, a GV Angels fez uma pesquisa com 186 investidores. Isso foi 10 dias atrás. Surpreendentemente, não eram 186 da GV Angels, era uma parte da GV Angels e outros não. Deu que 50% deles continuam com a mesma predisposição de investir. E que 40% diminuiu a predisposição. Então, isso já é um ponto interessante. Agora, o que é que muda? O que é que muda na percepção dos investidores em relação à empresa? Primeiro, eu acho que os investidores estão olhando dentro de casa. Eles estão tomando conta do portfólio, porque antes de pensar em investir em empresas novas, fundamentalmente, a gente tem que ter um olhar para o portfólio. E na esteira disso, tem uma coisa interessante, que quando a gente fazia um investimento, muitas vezes a gente não olhava o follow-on. Então, eu acabava colocando 100% do que tinha em uma empresa. E mais fácil de antes, fosse para crescer, fosse para acudir a empresa, acabava não tendo recurso para o follow-on. Então, isso é uma coisa muito importante que está surgindo com muita claridade agora, que é todo investimento que fizer, fica de olho que vai ter um follow-on, ou para ajudar a empresa lá na frente, ou para ajudar a acelerar a empresa. Eu noto que tem investidores mais cautelosos, evidentemente, menos dispostos a perder dinheiro, até porque, gente, teve uma coisa que é importante nisso aí. Quer dizer, o PL da Bolsa era 16, o preço-lucro, antes da crise. Caiu pela metade. Então, tem aquele investidor que pensa assim, olha, a Bolsa está começando a retomar, provavelmente duplique de preço em um ano e meio, dois anos ou até antes. Então, eu prefiro investir em Bolsa, bons papéis, empresas consolidadas, do que entrar em uma startup com chance de ganhar 10 vezes, mas com 70, 80% de chance de perder. Então, isso, de certa forma, vai roubar, já está roubando, um pouquinho de, uma parte dos investidores de startup. A outra coisa que também está trazendo, que já deu para sentir na Jovem Angel, é uma readequação do valuation, que estavam esticados. Então, pela experiência que a gente tem de um mês e pouco, de olhando startups, e já estamos com dois investimentos em curso, teve uma queda de 30%, 35% no valuation. Os empreendedores aceitaram uma boa, entenderam, então, eu acho que vai se acomodar em torno disso. A gente, na Jovem Angel, gosta de fazer uma modalidade de investimento, que a gente já está fazendo há dois anos, que é, ao invés de pré-definir o valuation, a gente faz mediante um desconto numa próxima rodada, com desconto aí de X%, e estabelecendo um cap. Então, se a empresa for bem, a gente paga o cap, que geralmente é quanto a empresa veio e pediu. Se a empresa for mal, a gente faz o valuation pelo desconto que a gente fizer. E uma última coisa é a seguinte, o que eu sinto claramente dentro da Jovem Angel e no ecossistema, que há um aumento muito grande de disposição dos investidores de ajudar as startups, com mentoria, com apresentação de potenciais clientes, networking, e isso é uma coisa que me alega muito, porque está acontecendo com muita intensidade na Jovem Angel. A gente fez lá na Jovem Angel um esquema de pegar uma força-tarefa para ajudar todas as empresas investidas. Então, a gente separou os líderes, eles falaram com todas as empresas, para ver onde é que está pegando a roda, onde é que tem dificuldade, a gente está com 170 membros, pedimos ajuda dos membros, eles estão ajudando, estão falando com a startup. Então, gente, isso é a coisa boa que essa crise está trazendo. É isso aí. Obrigado, Vlado. Queria pedir para o Ivan trazer um pouco da perspectiva do Fé Angels, um pouco de o que o investidor tem observado por esse momento. O que a gente tem acompanhado, especialmente lá no escritório, a gente tem um termômetro muito grande de projetos. Eu acho até interessante o Guilherme mostrar um pouquinho quais são os segmentos que estão sendo atacados, estão sendo buscados. Mas o que a gente vê, principalmente lá no Fé Angels, é que com o Covid, o pessoal aumentou a demanda, o pessoal tem buscado um maior apetite para poder captar recursos. Isso eu acho que é natural, muitas vezes, porque está secando algumas fontes. Então, que é um ponto que é razoável, porque a gente entrou num momento especial, extraordinário. Mas, assim, o que a gente está, obviamente, analisando? Eu tenho muito projeto aí que vem de diversos segmentos. A Maria Alice comentou de alguns segmentos que a gente ratifica, são excelentes segmentos, mas tem segmentos extremamente diversos. recentemente chegou alguns projetos, por exemplo, de logística, segmento da parte de alimentos, segmento Fintech, sempre um segmento interessante, que eu destaco, porque Fintech, o Banco Central, tem sido extremamente animado para poder trazer novas inovações no segmento regulatório, num aspecto regulatório. recentemente ele trouxe aí, ratificou as regras de Open Banking, então, quando eles fazem isso, obviamente, vem uma enxurrada de gente querendo financiamento para desenvolver alguns braços ou desenvolver portfólios de produtos para o segmento. Então, a gente, a única coisa, um ponto importante é que Fintech é uma área que é capital intensivo. Então, no momento quando você tem uma crise, o capital intensivo acaba ficando cada vez mais complexo de você conseguir. Então, mas mesmo assim, a gente não desmerece justamente porque a inovação sempre está nesse mercado de forma bem intensa. E a gente está animado, a gente tem visto o crescimento crescendo, o nosso grupo começou pequeno e hoje a gente está cada vez maior, já tem uma organização jurídica profunda, já está organizado como associação, tem pensado em estruturar fundo, justamente porque com esse crescimento e uma demanda e uma aceitação muito grande dos ex-alunos, a gente está animado com o projeto de transformar o grupo de ex-alunos em um veículo de investimento formal, com registro CVM, se for o caso, com um fundo, um FIP, que seja, ou qualquer outra estrutura jurídica que viabilize projeto de investimento. então, a gente tem visto com bons olhos, obviamente, o Covid deu uma alterada no cenário, mas o que a gente vê, que eu destaco, é que a alterada, obviamente, trouxe mais gente na mesa, mas a gente está tendo mais cuidado de analisar. Então, esse é um ponto legal para poder eventualmente ser discutido, quais cuidados o pessoal está tendo, a gente está tendo uma maior atuação em pesquisar, analisar, por que a pessoa está buscando recursos, será que ela está em uma situação financeira extremamente complicada ou ela quer dinheiro para um investimento, para um repap, para uma evolução interna. Eventualmente, é para evitar falência ou é para fomentar a atividade. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande para fazer essas análises e tomar a decisão para apresentar para os associados da Fé Angels com a maior transparência possível para poder ajudar a tomar a decisão. Eu acho que é isso que eu destaco. Legal, legal, Ivan. Eu queria perguntar para o Guilherme, Guilherme, o que você pode trazer de pontos segundo o seu análise? Maravilha. eu acho que você está me ouvindo bem, né, William? Está me ouvindo bem o meu microfone? Consigo te ouvir bem. Maravilha, obrigado. Acho que alguns pontos, enfim, Maria Alice e Vlad colocaram muito bem o que eu tenho visto nessa prática aqui. Já fundos, se a gente pensar depois do Anjo num estágio um pouco mais subsequente, capital semente, série B, vários fundos parados, um pouco estão, de uma certa forma, novos investimentos e olhando para dentro, olhando para o portfólio e tentando salvar as companhias que estão no próprio portfólio. Desse portfólio, a gente já tem alguns casos, alguns clientes onde a gente está trabalhando em Equihire e algumas coisas a gente sabe que acabou o runway delas e que elas vão fechar. Então, a ideia é como fechar a empresa sem que você tenha que possam subir para os investidores ou para os sócios, para que ela seja encerrada de uma forma sem gerar prejuízos ou contingências para as empresas desenvolvidas. E o outro ponto acaba sendo a gente está trabalhando em alguns Equihires que são baseadas em que eu não consegui sobreviver com o WhatsApp e agora eu vou tentar ser absorvido por um grande conglomerado, uma empresa maior, grande, que esteja... Então, eu acho que são até tendências que a gente talvez veja em próximos meses. Eles já falaram também um pouquinho de down rounds, ou seja, valuations, inclusive, que podem ser mais do que de rodadas anteriores, a gente vai começar a ver isso, a gente estava vindo num processo de um hype muito grande, de valuations cada vez maiores, vários valuations, inclusive, dolarizados, por se tratarem de estruturas no exterior. E aí, com essa escalada também da nossa taxa de câmbio, eu acho que tende a trazer valuations para reais e tende a trazer também para valuations que hoje possam ganhar ganhos maiores no futuro. Tem estudos no Vale do Silício que dizem que os fundos que tiveram mais de valor são aqueles que começaram a investir nos períodos de crise. Então, aquelas... daquele fundo tende a ser melhor do que só na época do bull market, onde os valuations estão muito altos. Tende a ser também um momento bom para... Eu acho que de setores do mercado que vocês... Eu tenho alguns clientes que trabalham com criptoativos que estão indo bastante bem, tem apresentado bons retornos na fase. Como o Ivan colocou, a gente tem etapas de logística que estão indo super bem, várias de healthcare, inclusive as de healthcare, várias que estão atacando de alguma maneira o problema da COVID e se adaptado. Então, tem nos dado muito orgulho de trabalhar com esses clientes de alguma forma, seja trabalhando... Que é um hardware para trabalhar, por exemplo, com respirador, seja trabalhando com tecnologias para detectar a COVID em exames invasivos, enfim, a gente tem visto muita coisa bacana que tem nos dado muito orgulho, mas acho que o mercado era um mercado que estava em pleno crescimento, uma expansão, uma... muito positiva e que agora talvez se retrasse no curto prazo. Mas acho que a perspectiva de... Para quem investe em venture capital pense em 7, 10, 12 anos, ainda é positiva. O Brasil ainda é um país carente de muito inovação, em startup e eu estou bastante otimido no mercado no longo prazo. Legal, Guilherme. Eu queria pegar um gancho um pouco do... O que o Vlado trouxe na conversa, acho que Maria Alice também tocou um pouco, para a gente discutir o que seria o papel do investidor Anjo nesse momento de crise, momentos de COVID-19. Como que vocês estão se relacionando com as empresas do portfólio e aí entender um pouco mais de... São concretas, o que foi feito, se vocês estão colocando os anjos em contato direto com as empresas, se vocês estão colocando os líderes dos investimentos em contato direto, para entender como que a rede tem entregado o smart money que ela promete. Você pode começar, Maria Alice, sobreviva. Claro. Bom, eu, se pudesse ser direta e sucinta, eu diria que o nosso papel é fazer com que as startups sobrevivam bem este período. Porque, inclusive, quando a economia voltar, elas estão bem posicionadas. Eu acho que a gente tem dois contextos de startup. Aquelas que estão capitalizadas, que acabaram de fazer algum aporte, e aquelas que não, que não estão com tanto dinheiro. então, a forma de a gente ajudar é um pouco diferente, mas, em ambos os casos, o nosso papel é fazer com que elas sobrevivam bem. Então, aquelas que estão bem capitalizadas, provavelmente vão poder ainda melhorar os seus produtos, seus serviços, para, na hora que o mercado voltar, elas estão muito prontas para escalar nessa retomada da economia. Já aquelas que estão com um capital um pouco mais curto, a gente tem o papel, talvez até de fazer um, não vou dizer um micromanagement, porque a gente nunca se intromete nas decisões dos founders, mas ajudar mais. Então, o que a gente tem feito concretamente é, ao invés de ser só o líder conversando com o founder da startup, nós estamos fazendo reunião com todos os nossos investidores daquela startup, de forma que a gente ajuda talvez a dividir o problema em etapas e como tomar as decisões e trazer uma amplitude um pouco maior do cenário. Então, foi só para exemplificar, nessa semana nós acabamos de ter um qual com uma das nossas investidas e que a empreendedora estava meio com a cabeça de que ela não estava no mercado oportuno, ao contrário, ela estava no mercado, se ela identificar um nicho que vai consumir ainda mais, porque eles são puramente digitais, ajudam equipes de venda, de suporte digital, então, se eles conseguirem identificar qual o segmento das médias empresas que eles já são, que eles trazem esse serviço, provavelmente eles vão ter uma oportunidade muito grande. Então, nós estamos ajudando a empreendedora a entender os prós e cons e trazer um pensamento talvez mais amplo. Além de que, se somos smart money, é essa hora que a gente tem que abrir portas, trazer outras perspectivas mais do que nunca. Então, isso a gente está fazendo sim, só que em vez de deixar isso na mão de um líder, a gente está trazendo todo o nosso brain para ajudar e nossa rede de contato para ajudar aquela startup neste momento. E, naturalmente, como o Vlado falou, o follow-on, porque o capital vai estar mais escasso nesse momento, então, a gente está com um olhar grande para segurar o follow-on e garantir que aquela startup continue. eu gostaria também de trazer outro detalhe, e aí eu acho que as empreendedoras mulheres são melhores do que os homens, aí vem meu lado feminino, que é controlar o caixa anyway. Mesmo estando com caixa, com pouco caixa, é o momento de rever, fazer um stress test, ou seja, fazer cenários em piores cenários para entender o que dá para cortar e o que não dá porque a gente também tem que garantir a startup evoluindo. Então, nesse sentido, a gente também está ajudando a fazer esses stress test, trazer cenários para as startups. Acho que, basicamente, para não tomar muito tempo, é isso que a gente tem feito. Obrigado, Maria Alice. Rubens, aproveitando que acabei de passar uma ótima pergunta, por equívoco, você pode trazer um pouco sobre o que vocês estão vendo para esse cenário e o que é o papel do investidor anjo nesse momento? Dá um pouco da sua perspectiva, por favor. Legal. Uma coisa, voltando um pouquinho na primeira pergunta, sobre o comportamento agora do investidor anjo, uma coisa que a gente nota é que não é uma coisa monolítica, você não tem o mesmo tipo de comportamento disseminado. Como foi dito, tem alguns investidores mais experientes, estão no ecossistema há algum tempo, já tiveram um ciclo de investimento de startup, e a gente nota que esse investidor tem um tipo de comportamento. Já o investidor que estava entrando no ecossistema, porque a bolsa estava muito alta para entrar ou porque o deixar o dinheiro em renda fixa não estava rendendo, então ele estava começando a se interessar por esse investimento alternativo. Este, obviamente, tem que, num primeiro momento, se assusta, porque ele não está escolado nesse tipo de investimento, ele tem como referência os outros tipos de investimento, mas, passado o impacto inicial, é interessante, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de investidores anjo, acabam entendendo um pouco o porquê esse investimento precisa de um tipo de raciocínio diferente do que os investimentos tradicionais. Como foi dito, o investimento é investimento de longo prazo, de uma certa forma, é mais interessante para o investidor anjo que a economia esteja bombando no momento de saída, não tanto no momento de entrada. No momento de saída é onde você vai recuperar o investimento e se a economia estiver atuando de forma forte, provavelmente a empresa vai ter uma condição melhor de passar para a próxima fase com valuations mais altas, que aí sim é onde você está recuperando o investimento. Então, como a economia é cíclica e agora nós estamos num momento de baixa, é muito provável que aquelas startups que você está investindo hoje e que sejam boas startups, você vai estar fazendo a saída dela daqui a 5, 6, 7 anos, onde provavelmente de novo, olhando o ciclo da economia, você vai estar com a economia num bom estágio. Então, uma vez entendendo isso, você começa a olhar a alternativa de investir agora em boas startups muito mais atraente. Isso, e eu acho que esse é o que hoje, depois daquele impacto inicial, a gente está observando o nosso grupo. Então, é que todos os eventos que nós estamos fazendo estão tendo participação quase que total do grupo, até estamos com problemas com o nosso Zoom, que a capacidade é 100 e nós temos 120, então já vamos ter que dar um pouquinho mais de dinheiro para a turma do Zoom. Então, é um processo bem interessante. Eu acho que está... E, obviamente, aí, endereçando um pouco o aspecto do papel do investidor anjo. Eu acho que um papel muito importante é o apoio emocional, sabe? Nesse momento, você tem essa turma, muitos deles que não... Você tem grandes empresas, você tem CEOs aí, meio desesperados, imagina um fundador, um empreendedor, o momento psicológico difícil, tanto do lado pessoal como do lado da empresa. Então, o primeiro papel que a gente tem trabalhado é, olha, vamos dar esse apoio para essa turma, não só o apoio de negócios, mas também vamos criar uma zona de conforto para bater papo, maior disponibilidade, vamos fazer eles, entre os investidos, eles terem a oportunidade de também entre eles trocarem ideias, hoje mesmo em paralelo a isso que está rolando, está rolando uma reunião entre os nossos investidos, falando sobre como um pode ajudar os outros. Então, esse primeiro lado de ter certeza que as pessoas estão bem de cabeça é muito importante. e depois é dar um pouco da visão realista, porque o empreendedor por natureza é um cara otimista, então, dar a visão realista, forçar um pouco, pensar em três ou quatro cenários, desde os cenários, olha, isso volta rápido, três ou quatro meses a coisa volta, até o cenário isso não volta, e então quais as alternativas em cada cenário, tentar não usar uma mesma premissa para as decisões, tentar montar premissas diferentes em cenários diferentes e aí usar o sistema de Defcon para ver em que momento você tem que mudar a sua estratégia. Legal, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo, Rubens, para a gente respeitar o tempo. Só mais um detalhezinho, está muito próximo das decisões críticas. Sim, esse ponto é muito relevante. Flávio, fala para a gente um pouco sobre o que você acha que é o papel do investidor Anjo nesse momento. Então, nesse momento, Will, eu vou falar para os investidores, eu não sei como é que está a disposição, se é mais investidores ou mais startups, mas eu vou falar para os investidores assim, pessoal, mentoria, mentoria, mentoria. Eu acho que nesse momento, eu acho que é muito fácil fazer cheque, né? Mas eu acho que a reputação das redes se constrói em momentos como esse. Então, as startups sempre lembrarão daquele momento que elas tiveram crise brava como está acontecendo e qual foi o respaldo que os investidores deram. Então, a gente está muito ansioso disso na GV Angels. Então, a gente construiu, comentei no outro painel, que a gente está mobilizando os 170 membros, além dos líderes de investimento que estão falando todo dia sobre as startups. Eu fui líder das 18 startups, eu fui acho que seis ou sete lá, eu estou falando diariamente com as startups, levando o que a gente consegue elevar. Quer dizer, é um pouco o que o Rubens falou, é importante, a questão de respaldo emocional é muito importante mesmo, porque o pessoal se destabiliza muito. Tem startups sugerindo para os investidores que devem ir de encontro às startups. Porque tem uma situação como essa, eu trabalhei muitos anos com um turnaround de empresa. Então, é a mesma lógica, o cara fica inércio, ele não consegue nem se mexer da cadeira, então, a gente, os investidores que tem que ir lá e mobilizar. E aquele trabalho que já foi comentado aí, quer dizer, as startups a construírem cenários, levando em conta a queda de receita, com o churn aumentando, com perda de cliente, orientar a startup em um momento com esse para ir de encontro aos clientes. Quer dizer, a startup sabe que num momento como esse, provavelmente vai haver cancelamento. Então, o que eu tenho orientado? Não espera o cara falar em cancelamento, você já vai de encontro ao cliente com o plano pronto, isentando o pagamento de alguns meses, quem quer perder o cliente e isentar ele de pagamento de alguns meses, é melhor isentar. Então, ao fazer isso, é uma forma empática de falar com os clientes, isso daí tende a aumentar a chance de segurar. Também foi falado antes, é claro, que a questão de decisões que impliquem em aumento de despesa recorrente tem que olhar muitas vezes, porque às vezes o cara está desesperado, achando que o lançamento de um outro produto naquele momento pode salvar, mas pode ser que aquilo ajude a matá-lo, porque isso daí pode ser que lançamento de um novo produto vai implicar em muitas despesas, muitas despesas recorrentes e vai acabar prejudicando mais ainda. Uma outra coisa que acho que está surgindo agora, que não tinha e nessa crise está surgindo, é a questão de ajudar as startups com orientação sobre linhas de crédito. O Brasil, infelizmente, gente, nunca teve linha de crédito de capital de giro para empresa pequena. É uma coisa que desde que comecei a trabalhar há 30, 40 anos atrás, já não tinha. Era só para investimento. Mas agora parece que, e agora estou falando para os empreendedores, estão surgindo linhas novas de Banco do Brasil, de BNDES, para capital de giro, para microempresa, bancos regionais tipo BDMG, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Quem estiver nessas áreas geográficas, procurem, porque está surgindo o tamanho da crise foi tão grande que esses bancos começaram a criar linhas para criar linhas para atendimento de microempresa. Então, é isso aí. Obrigado, William. Obrigado, Bláudio. Uma coisa legal que a gente está tentando fazer, o Diabendio está rolando quase que um alcoólico anônimo lá entre os empreendedores, eu sou empresarial, meu problema é esse, se eu preciso disso, como que eu posso te ajudar, como que você pode me ajudar. É esse o caminho. Eu queria perguntar, então, agora para o Ivan, como que vocês estão trabalhando com isso nesse momento, se dá um pouco de cura sobre a APEA. Eu acho que é um pouco o que o Vlado comentou. Eu acho que a gente tem que, a ideia não é só o dinheiro, você tem que dar um pouco mais. Um pouco que a Maria Lise comentou também, o brain tem que usar nesse momento. E aí você tem por trás pessoas capacitadas como o pessoal da ex-aluno da Poli, ex-aluno da GV, ex-aluno do MIT, eu acho que ajuda. Então, até destacando um pouco as faculdades, os grupos de anjos de ex-alunos, a gente sempre espera um pouquinho mais, não só pelo dinheiro. Obviamente, o dinheiro é o principal objetivo das empresas, startups que buscam um investimento. Mas, se você, nesse momento, tiver alguém que fomente, a Maria Lise destacou, caixa, cara, caixa é essencial. Então, uma pessoa que traga um projeto novo, novas receitas, obviamente, não novos produtos, eu concordo plenamente, desenvolvimento de novos produtos agora é um risco muito alto, como foi dito. Então, a gente tem visto até grandes empresas, instituições financeiras, empresas, por exemplo, que não querem desenvolver grandes produtos de crédito, querem fazer aqueles produtos certos e que sabem que vão ter um downside, está tendo uma redução operacional, justamente porque não é um momento para fazer grandes investimentos, grandes produtos, novos produtos, grandes apostas. Então, o que eu vejo é o seguinte, se os investidores conseguem trazer muito mais do que dinheiro, trazer conhecimento técnico, contato, venda, tudo isso que possa fomentar o operacional da startup, aquilo que ela se predispôs a fazer, esse é o foco. Eu acho que sem grandes aventuras e focando no desenvolvimento da empresa como um todo, não só com dinheiro, dinheiro é muito simples, acho que é importante, obviamente, mas é trazer um pouco mais, ou algo mais, é isso que a gente tem visto e é o diferencial e o que tem sido demandado da gente. É um ex-aluno que tem um contato na empresa X, é um ex-aluno que consegue ajudar com conhecimento de tecnologia, para fomentar o dia a dia, aprimorar o dia a dia da startup. Então, esse é um momento de reflexão, sentar, que por que não está andando? Será que não tem uma tecnologia? Será que, obviamente, não faria grandes investimentos, mas eu tentaria fazer algo para poder justamente se adequar à exigência do mercado? Por exemplo, a Maria Alice comentou sobre delivery, ajudar no telemedicina, por exemplo, que isso é para fomentar, se adequar à atual realidade que o país se encontra. Então, eu acho que é bem isso, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente precisa, o que a gente quer. Hoje é solucionar um problema, a gente tem um problema muito sério aí fora, que é justamente não poder sair por causa da exigência de ficar em casa. A pandemia está aí, tem o vídeo circulando, então, quanto mais a gente tiver que ficar em casa e puder fomentar em casa as startups, essa é uma demanda que os investidores têm e têm um anseio e um apoio para os investidores. Legal. Queria pegar um pouco, então, Guilherme, da sua perspectiva, o que você pode trazer para a gente de incremento? Eu concordo com tudo que eles falaram, acho que esse é um momento onde, de uma certa forma, você constrói a sua reputação e como investidor, como investidor anjo, como parceiro, esse acaba sendo um momento onde você, de fato, colabora, coopera, abre portas, dá mentorias, passa conforto, compartilha ideias, modelos de negócios e tudo que você possa, de uma certa forma, pensar para colaborar com o crescimento e sustentabilidade da empresa investida. Então, acho que tudo que eles falaram, de fato, é bastante relevante e eu, como se fosse uma startup, com certeza, teria tudo isso em mente. Eu acho que a ideia, de fato, é usar o smart money. Então, agora é uma hora que você, de fato, precisa acionar os seus investidores, anjo, para que eles possam, de fato, te ajudar nesse momento, que é um momento de uma crise muito aguda. legal, gente. A gente tem um terceiro tema que a gente pode explorar um pouco mais rápido, que a gente tinha colocado, é que o mundo inteiro mudou por conta da crise do Covid. Então, a gente tem negócios que estão se transformando aqui no momento e aí a gente tem um pouco mais sobre cada uma das redes, como vocês estão fazendo para continuar as atividades e continuar fomentando o empreendedorismo, continuar engajando novos investidores e trazendo mais capital, mais pessoas boas para as suas redes nesse momento de Covid. Acho que no GVM, por exemplo, assim como imagino no lado de vocês, a gente tem feito todos os fóruns de investimento online, mas queria pegar um pouco mais das nuances do dia a dia, passando pela Maria Alice. Obrigada. Bom, eu vou, eu vou mais do que o dia a dia, eu queria lembrar os investidores, os empreendedores que estão passando pela Bootcamp agora, que nós, como MIT Anjos, fazemos parte de algo maior que essa associação de alunos do MIT aqui no Brasil. E a nossa agenda é a agenda para fomentar e amadurecer o ecossistema de empreendedorismo, com muitas outras atividades. e esse é o momento, principalmente para as startups da Early Stakes, que se elas focarem em uma solução bem específica, um problema bem específico com uma solução específica, seja na área de engajar com o consumidor, seja na área de eficiência operacional, automação de processos, soluções mais limpas, ou até mesmo novas, novos mercados que não existiam antes, esse é o momento que as grandes corporações vão precisar das startups, seja através de um piloto ou seja através mesmo de soluções um pouco mais maduras para elas colocarem na sua operação. Então, é uma grande oportunidade de corporate venture se encontrar com as startups, mesmo em Early Stakes, né? e aí nós como com essa nossa missão de give back to Brazil, devolver ao Brasil um pouco de tudo que a gente recebeu lá no MIT, por uma feliz coincidência, nós vamos fazer um grande evento no segundo semestre, que vai ter um momento para as startups e um momento para os corporate ventures para a gente trabalhar essa intersecção. E aí eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande de trazer esse encontro e mais oportunidade para as startups que estão, inclusive, no podcast. E aí são eventos que a gente faz aberto a todo mundo, não é atividade do Anjos como investimento, é uma atividade que a gente vai fazer para realmente fomentar, trabalhar o ecossistema e a gente está com uma feliz oportunidade que é a nossa agenda no segundo semestre e vai cair que nem uma luva para o momento que a gente está. Então, já temos professores do MIT confirmados que vão vir para isso e a gente vai ter duas sessões, dois momentos deste evento. Vai ser um evento de tarde e noite para trazer isso. E, se Deus quiser, até lá a gente já vai estar com essa questão de isolamento resolvido. Então, aproveito para fazer o nosso marketing e que é isso que a gente está planejando de maior impacto para o ecossistema. Legal, obrigado, Marielis. Rubens, Rubens, já que a gente deu uma nova ordem, você quer dar um pouco da sua perspectiva, por favor? Tem que se adaptar, que nem startup. Então, a primeira coisa foi tudo online, obviamente, que foi uma experiência nova, tinha uma resistência grande da gente fazer sessões online, mas isso foi superado. No entanto, isso aí acaba criando uma dificuldade que nós estamos lidando, que você perde aquele olho no olho com os fundadores, que é tão importante na tomada de decisão, principalmente nesse estágio da vida das startups, onde você aposta muito mais no jockey do que no cavalo. A ideia, você sabe que ela vai mudar ao longo do percurso da startup. Então, você acredita, aposta muito no time mesmo. E esse feeling pessoal, você acaba ficando mais difícil online. Então, essa é uma coisa que nós estamos aprendendo a como ter esse feeling online. Agora, nós temos usado o tempo também, que o fato de as pessoas não estarem no trânsito acabam dando um pouquinho mais disponibilidade de tempo em alguns horários para as pessoas, é trabalhar na parte de treinar o investidor. Então, estamos trazendo muita gente que vai fazer palestras para o grupo. Nosso grupo, apesar de ser formado por ex-alunos da Poli, ele é aberto. Então, nós temos tanto ex-alunos da Poli como advogados, médicos, etc. Então, nós temos usado esses momentos para dar um treinamento tanto como investir em startup, como para entender algumas tecnologias que as startups são fundamentais para as startups. E, por último, a gente tornou os eventos muito mais frequentes. Os eventos ao vivo são caros, difíceis, complicados de organizar. Já os eventos online são muito mais simples. Então, isso daí aumentou muito o ponto de contato com os nossos investidores, entre eles e startups. Legal, legal, interessante, Rubens. Vlado, você quer trazer um pouco para a gente como que a gente tem feito lá dentro? Will? Oi, Vlado, você pode dar para a gente um pouco de como que a gente tem? Perfeito, gente. Bom, primeira coisa é assim, eu acho que o coronavírus foi uma espécie de um freio de arrumação, porque eu acredito que é uma coisa interessante, gente, porque sempre que na última nos 20 anos, sempre que a tensão mundial chegou num ponto insuportável, veio alguma coisa, eu não estou falando isso com questão de religião nem filosofia, nada, é uma constatação. Isso aconteceu em 2001, aconteceu em 2008 no Subprime, que foi uma crise econômica, e agora com o coronavírus. Eu acho que o coronavírus, quer dizer, está todo mundo sofrendo muito, mas eu acho que o coronavírus foi uma espécie de freio de arrumação, assim, sabe quando fica aquele pessoal amontoado atrás de ônibus e à frente livre? O motorista dá uma brecada, o pessoal toma um baita susto e depois se acalma, e eu acho que é isso que vai acontecer, quer dizer, nós estamos num momento assustados, mas estamos criando um monte de coisa, eu acho que de tudo que está acontecendo, a questão da solidariedade entre pessoas e relativamente também, colocando lá para dentro das redes de anjos, por exemplo, na GV Angels, a gente dava um atendimento razoável, dentro do que dava, acompanhava as startups, elas mandavam relatório mensal, tinha reunião bimestral, trimestral, mas agora está muito diferente, agora a gente está dedicando 80% do tempo nosso a atender as startups, isso foi decorrente da crise, provavelmente não estaríamos fazendo isso com essa intensidade se não tivesse ocorrido, então, eu acho que no final, pessoal, nós vamos sair dessa crise bem melhor do que nós entramos, isso vale para investidores, vale para startups, eu acho que uma coisa que eu, de novo, falando com os vencedores, é o seguinte, eu acho que é muito importante ficar perto das startups, não agora, que existe, inclusive, agora também, mas também no futuro, então, esse assunto da GV Regis, que agora a gente está com um tour de força lá, atendendo as startups, falando, falando quase que diariamente com elas, é claro que na hora que a coisa normalizar, nem eles vão querer que a gente fale diariamente, mas a gente precisa sair, isso eu conclamo às redes do investidor fazendo, depois que tudo isso passar, manter essa coisa boa, de dar respaldo e acompanhar de perto as startups, então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, melhor até do que está dando medida à prática, eu acho que é uma coisa que já que eu estou tendo a oportunidade de falar para bastante gente aí, conclamando os investidores a continuarem muito perto das startups, obrigado, William. Legal, Valo, queria aproveitar, Ivan e Guilherme, para vocês falarem um pouco sobre como que Fair Angels tem dado a isso. Acho que é uma oportunidade, vou tomar a liberdade aqui, é uma oportunidade também para a gente rever procedimentos um pouco do que o Rubens falou destacando, eu acho que você ter palestras interessantes até para você fomentar o próprio anjo, então, no caso, o Rubens foi do da Poli, mas eu acho que é bacana também a gente verificar procedimentos, por exemplo, quando a gente vai investir em uma empresa, o que a gente busca, o que a gente vai atrás, uma diligência, quais são os detalhes, isso para o investidor e também para a investida, para a startup, então, é um momento de reflexão, já que está todo mundo em casa, vamos dar uma estudada um pouquinho melhor, o que o investidor procura, quais são os instrumentos que você vai usar para o meu investimento, é um contrato de mútuo conversível, é uma fac, o que melhor encaixa para o seu objetivo, existem diversos instrumentos, diversas estruturas, mas obviamente tem que encaixar no modelo que o investidor aceita e o que a investida, a startup, está buscando, que o melhor cai aí na sua pretensão, então, você pesquisar, estudar, arrumar a casa, eventualmente, já que está todo mundo com volume aí de trabalho, a atenção até é alta, mas, sendo obrigado a ficar em casa sem ter a interação da startup do dia a dia, acho que é legal a gente arrumar a casa e eventualmente arrumar os contratos, arrumar a estrutura, arrumar o financeiro, para justamente, quando for buscar um investimento, não perder tanto tempo com a organização, com procedimentos burocráticos, então, eu acho que é um momento de reflexão, muito do que o Flado falou, eu concordo plenamente com o que o Flado falou, acho que é um momento de reflexão do investidor, da startup, do ecossistema, eu acho que assim, todo mundo fica interessado no investidor, porque obviamente o dinheiro e o smart money ajuda também, é algo que todo mundo precisa e demanda agora, mas é interessante também para a startup refletir, o que eu estou fazendo, entendeu, é um pouco do que, será que pivotar agora, será que é a hora, acho que não, entendeu, será que insistir num produto que você está tocando, às vezes é o foco, ajustar aqui, ajustar a colar, então assim, é um momento de reflexão, buscar investimentos, ainda tem, acho que não é um fim, pelo contrário, obviamente, se você for atrás, vá com mais munido, com mais informações, mais transparência, vai buscar informação com pessoas que já investiram, bom, o Flado está aí, o Flado já vendeu uma empresa, eu acho que é um baita contato para poder trocar uma ideia, o Guilherme é um especialista na área de venture cap, na parte jurídica, o Rubens é um crânio na parte de finanças, esse é um grupo que pode se ajudar, mas tem diversos outros, e aí, assim, pessoal, participa de algum grupo de anjos, geralmente, essas pessoas têm um interesse natural por investir, por consequência, sabe um pouquinho e pode ajudar um pouquinho também, eu acho que, voltando, amarrando, eu acho que é um momento de reflexão também, pisou no freio, você foi obrigado a pisar no freio, então vamos refletir, o que eu preciso fazer? Legal, você trazia um pouco, Guilherme? É, eu acho que o que o Vê colocou, ele foi perfeito, eu até ia contar a história de que eu tenho alguns clientes startups que já me falaram que estão pivotando, estão criando novas linhas de negócio, outros produtos durante essa crise, para que possam, já pensando em novas oportunidades, novos mercados, que a gente nem sabia que existia, ou nem imaginava, então acho que eu enxergaria essa crise não somente como um momento de freada, de arrumação, mas também como um momento de enxergar novas oportunidades, porque você vai ter uma mudança dramática da forma como as pessoas trabalhavam e viviam, no geral, e você vai achar diversas novas dores, ou dores que nem tinham sido atacadas ainda, que você pode atacar, então acho que esse é um momento também interessante, quem tiver com algum tipo de caixa ainda disponível e tem a runway para sobreviver mais tempo, acho que pode ser um momento também para se arriscar e tentar encontrar novas oportunidades de negócio também. Legal, pessoal, então a gente está com várias perguntas aqui no YouTube, essa transmissão está sendo espelhada no YouTube, e eu vou trazer algumas perguntas do pessoal, a ideia é que a gente consiga, para otimizar o tempo, enviar uma pergunta para cada um dos panelistas, tá? Então, seguindo a mesma ordem que a gente tinha, queria puxar aqui uma primeira pergunta, para a Maria Alice, no caso, o que você acha, até foi um ponto que o Vlado trouxe, né, sobre a questão de colocar um pouco mais de alavancagem na operação dessas startups, né, pensar em dívida, pensar em venture debt, pensar em formas mais interessantes que não vão comprometer o capital dessa empresa numa rodada desfavorável nesse momento de pandemia. que a Maria quiser trazer um pouco para a gente. Eu acho que é uma coisa que deve ser, sim, considerada pelas startups, porque, para evitar uma diluição antes do tempo, porque, às vezes, as startups ainda não estão no momento de fazer uma próxima rodada, mas, em função da situação atual, podem ficar curtos de caixa. E isso é uma modalidade que está se concretizando, sim, no Brasil, com algumas oportunidades muito boas. também, às vezes, existem oportunidades de incentivos, incentivos, seja, talvez, verbas de PIB, que vão fazer com que você tenha outra entrada de capital que não vai comprometer seu capital, e são capitais mais baratos do que, efetivamente, você fazer uma rodada de aporte, porque, também, o aporte serão mais, vão passar um crivo maior nessas avaliações em quem vão investir, ou vão trabalhar com ativos baratos, ou seja, uma startup vai estar com uma valuation mais barata, então, faz sentido entrar, ou vão ter um crivo muito grande para poder entrar em uma startup. Então, acho que é um momento muito oportuno. E, também, acho que ficar ligado em anjos que têm como intuito devolver algo para o Brasil, e empreendedorismo é uma das grandes soluções para o Brasil, eu acho que também é uma oportunidade. Talvez não seja tanta oportunidade para um crowdfunding, porque aí o smart money não vem tanto, vem só o dinheiro, e deve estar faltando agora esse dinheiro nessa situação. Então, eu acho que existem oportunidades que devem ser vistas, sim, capital, mais barato, e que vai evitar uma diluição antes do tempo. Legal, Maria. Obrigado. A próxima pergunta eu vou mandar aqui do Carlos Henrique Fagundes, e aí a gente pode ter Rubens respondendo. Rubens, que são os principais fatores observados por um investidor anjo na hora de investir numa startup early stage? O que é o mínimo de tração que essa startup tem que ter na opinião sua e do Polyangel? Olha, nesse estágio que a gente analisa startups, a gente olha muito, eu diria que 60%, 70% da análise é em cima do time de empreendedores. O quão esse time é forte em termos de não só trabalhar junto, mas trabalhar cada um respeitando as competências dos outros membros do time, capazes de ter uma postura equilibrada nas centenas de dificuldades diárias que uma startup tem que encontrar, né? e então essa aposta no time vem ser num time é 60%, 70% da análise. Agora, nesse momento, a gente também está olhando se a startup está alinhada com as megas tendências, né? E se não está, o que está fazendo para se alinhar? Então, você hoje tem claramente algumas coisas que aparentemente são mercados que cresceram, vão crescer muito e outros que vão encolher. Então, esse alinhamento de megas tendências com mercados grandes é outra coisa que a gente está olhando nesse momento. Então, são algumas... Agora, de uma maneira geral, vamos voltar para o básico, 80%, 90% das startups, por definição, porque elas não são uma pequena empresa tradicional, é um empreendedorismo disruptivo, então, 80% ou 90% das startups estão testando hipóteses que não são validadas, isso com coronavírus ou sem coronavírus. Então, é um processo no mundo de startups e a falha e o aprendizado com a falha é a norma e o coronavírus só está deixando um pouco mais evidente quem tem capacidade para testar e ajustar suas ideias para a realidade do mundo. Então, esse é outro princípio que a gente olha, a capacidade de entender essa dinâmica do empreendedor e se ajustar a ela. Obrigado, Rubens. Acho que a próxima pergunta para o Vlado é a pergunta do Fábio Souza. Vlado, você acha que uma história popular que a gente sempre teve na costela de que tem mais dinheiro do que bons projetos ainda é uma realidade nesse cenário? que você falasse um pouco mais sobre isso? Will, eu não posso dizer nesse momento. Nesse momento, eu não sei o tamanho do dinheiro que vai ter. Habitualmente, é assim. Isso aconteceu, quer dizer, eu estou desde 2013 no ecossistema. A coisa mudou demais para melhor. Quer dizer, 2013, 2014, que foi o primeiro ano que eu fiquei nesse sistema, tudo muito incipiente, 2015 melhorou, quer dizer, veio melhorando. Então, eu acho que é inegável que a qualidade, mesmo a GV Angels, a GV Angels foi fundada em março, abril de 2017, a qualidade, falando para o Fábio e para todo mundo, a qualidade das startups vem melhorando consideravelmente. Eu diria que de 2017 para 2019 teve um salto muito grande de qualidade, mais do que de 2015 para 2017 e muito mais do que de 2013 para 2015. Então, eu acho que estão melhorando, sim, as startups. Eu não posso falar muito sobre o dinheiro, mas eu acho que sempre terá dinheiro. Eu não acho que... o Brasil hoje não é o mais importante do mundo, mas tem sua importância. Na América Latina é o maior ecossistema, muito menor se comparado com os Estados Unidos, alguns da Europa, tudo, mas não deixa de ser importante. A gente não pode esquecer e os investidores não podem esquecer também que o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes. Tem petróleo, tem uma agricultura exuberante e tem água. Então, a gente não pode esquecer que nos próximos 20, 30 anos a importância do Brasil, se tiver governo minimamente razoável, vai aumentar muito. Então, a tendência, voltando à pergunta do Fábio, a tendência é que venha cada vez mais dinheiro. Tem um número que é o seguinte, em 2018, 2017, a Índia recebeu 11 bi de dólares de investimento. O Brasil, naquele ano, recebeu 1,5. O ano passado, eu não sei quanto a Índia recebeu, mas o Brasil recebeu perto de 5,5, 6 bi de dólares. Então, eu acredito, viu, Fábio? Eu acredito que a gente vai ter dinheiro e, e a qualidade das startups estão cada vez melhores. Se eu pudesse agregar, acho que também a gente tem que lembrar, posso agregar algo? A gente também tem que lembrar que os fundos VCs estão com muito capital. Agora, eles vão dar uma segurança, vão ser muito, vão ter um escritinho muito grande, mas, após isso passar, vai ter muito dinheiro no mercado de novo, além do potencial Brasil, mas os fundos do TVC que estão alocados para a região vão estar com muito dinheiro para alocar. Então, vai ter mais dinheiro também desses players. Desculpa, William, não te acompanho. Legal, é isso. Acho que até para agregar um pouco de notícia fresca, o Copom reduziu a Selic para 3%, se a gente está falando de inflação de 3,5 e 4%, vocês vão ter que colocar esse dia para trabalhar, vai ter dinheiro para projeto bom aí. Seguindo a ordem das perguntas, a ordem aqui é a primeira que vem, a primeira alocada aqui na ordem, é do, da Larissa Reis, falando um pouco sobre as oportunidades de investimento em startups de impacto social, principalmente que ela trouxe a questão de soluções high-touch no momento tão low-touch. Queria, então, adereçar essa pergunta para o Ivan. Ivan, se você puder agregar um pouco sobre negócios de alto impacto, se você tem algo para acrescentar nisso e se alguém quiser complementar. Eu acho que é o momento, né? Então, assim, a gente está num momento que a gente vê que a gente precisa da solidariedade de todos, um momento extraordinário no mundo, porque eu nunca, desde que eu nasci, tive uma situação como essa. Então, acho que muita gente aí está enfrentando algo semelhante pela primeira vez também. Então, quando tudo que vier com esse viés social, obviamente, é o momento certo, na hora certa. eu tive uma oportunidade muito bacana de trabalhar em alguns projetos que têm esse viés social. Então, por exemplo, fintechs sociais, fornecer dinheiro para projetos sociais. Então, o objetivo, o que você faz com o seu dinheiro, o seu dinheiro nutre o quê? Então, é muito bacana. são projetos que são agora, novos, foram lançados há pouco tempo, não tem aí, tem dois, no máximo, dois, três anos, e são projetos que estão amadurecendo. Então, eu vejo que tem espaço agora, mais ainda, qualquer tipo de projeto que tenha um impacto, tenha um viés social, é o momento certo, porque tem demanda, a gente tem uma necessidade, uma demanda gigantesca nesse momento especial da humanidade. Então, quando você tem demanda, tem interesse, tem esse aspecto que tem gente preocupada em colocar dinheiro em projeto desse aspecto, desse tipo, eu acho que sempre vai ter busca aí, o investidor interessado, obviamente, empreendedor que tem esse viés, tem aí um público-alvo que vai ter demanda o seu serviço. Então, assim, é o momento. Então, mais do que nunca, esse é o momento para ter as soluções. Então, um pouquinho de telemedicina, um pouquinho de logística, tudo que tem esse aspecto, tem sim um futuro e agora, mais do que nunca, vai ter demanda. Eu poderia cumprimentar o tempo, é o seguinte, porque esse é um assunto muito caro, que gosto muito de falar. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento da sociedade brasileira com muita filantropia, muita filantropia que nunca aconteceu antes. Sabemos que investimento e impacto é diferente de filantropia e é diferente de um investimento nas empresas tradicionais, mas acho que nessa visão de uma barreira de contenção, da gente refletir, a gente vai ter uma mudança grande nesse sentido no Brasil, principalmente em função da discrepância social que a gente tem, econômica social que a gente tem. Então, vai ser um momento muito oportuno que as pessoas vão passar a pensar um pouco diferente. Então, eu espero até que isso já esteja acontecendo, que está começando um pouco pela filantropia, mas precisa ir para o empreendedorismo também. Então, acho que a mensagem só pode ser positiva num momento desses. o que eu vejo Maria Alice é que já existe bem legal e agora fomentou. Então, eu sou também um baita de entusiasta, tanto que já fiz projetos assim, já tentei ajudar empreendedores com projetos assim e o que eu te falo assim, acho que é positivo, é mais um reflexo, alguém comentou assim que vai ter uma nova mudança aí do cenário brasileiro e até mundial de investidores, de empresas e eu falo, eu não tenho dúvida que consequências positivas dessa pandemia vão acarretar, por exemplo, o surgimento de mais e mais fomento de iniciativas com impacto social visando o próximo, visando a que eu disse. Um exemplo, o que você faz com o seu dinheiro? Uma fintech, coisa mais capitalista do que emprestar dinheiro. Não, é o que você faz com o seu dinheiro? O seu dinheiro nutre o quê? Nutre coisas positivas? O seu dinheiro nutre coisa boa? Investe em empresas preocupadas em trazer benefícios para a sociedade? Então, eu acho que essa pegada vai ter cada vez mais demanda e eu concordo plenamente com o que você disse. Obrigado. Queria fazer aqui, então, abrir uma pergunta para o Fábio Zopi para ele acrescentar aqui na discussão. Fábio, você quer fazer? O que você quer fazer? Maravilha, obrigado, William. na verdade, quero fazer uma pergunta bem recortada, para que você distribua, pelo menos para dois de quem você gostaria, de quem você achar conveniente, mais do que eu escolher. Mas, antes de comentar, de falar ela, eu queria só atender a todos do Bootcamp, porque cerca de 350 empreendedores são do Startup SP, programa ao qual todos vocês já colaboram com mentoria, é um programa estruturado, já está na fase de validação de MVP e daqui para julho para a validação do modelo negócio, para ter a primeira ou as primeiras notas, mas uma grande maioria, a gente já passou de mil inscrições, a gente não sabe o perfil, então eu gostaria de atender a todos com essa minha cola e aí fazer a pergunta ao final. Primeiro, que investidor, de fato, não investe em ideias, ou mesmo Startup sem validação no modelo negócio, eu até postei no LinkedIn, no LinkedIn no YouTube, um link para ver a questão visual, o investidor anjo, de fato, nós estamos falando aqui com o Pit, Pit Day, Pit Night, existe um processo estruturado, é preciso entender isso, diferentemente de um mentor, seja do Startup SP que vocês venham ou qualquer outro tipo de mentor que acompanha o desenvolvimento é diferente, investe em execução, em resultados mensuráveis, acho que é preciso deixar claro para os participantes que nós não conhecemos o perfil e que está aí assistindo e prestigiando a gente. Então, dito isso, é preciso saber diferenciar aí essa questão de dinheiro, de capital, gasto de investimento. Então, aí vai a minha pergunta, num processo de duo, seja da GV, Angels, da MIT, da Polio, mesmo da FEA, todos os dados que as startups fornecem, para que vocês façam o screening necessário. Sob o olhar de onde esse capital vai ser investido, como que é avaliado pelos Angels? Então, exemplo, eu quero X mil reais ou milhões, eu quero X% aplicado em uma aquisição de capital intelectual fundamental ou aquisição de equipamentos e tal. O que é bom, ruim, enfim, o que é aceitável e não aceitável, se puder ter essas duas respostas para que os participantes possam ter uma dimensão do que é factível e não é. Acho que, respeitando a ordem, a gente pode direcionar para o Guilherme para falar um pouco, eu entendi o que você quis saber, ali na Durelige, o que vai ser olhado, o user, o CID e tudo, então, se você puder trazer para a gente, e aí se alguém quiser acrescentar bem rápido. Claro, acho que a destinação dos recursos, de fato, é um ponto importante e na minha experiência, quando a gente está desenhando essas transações, você sempre tem uma discussão ampla a respeito do plano de negócios, que inclusive em certas transações, em estágios um pouco mais avançados, fica até como um documento que ele é anexado ao pacote de documentos de investimento, então, essa discussão, com certeza, ela acontece, ela é importante, e um dos pontos que você mencionou de due diligence, você sempre faz, quando você está olhando o investimento na empresa, uma auditoria contábil financeira e de rotinas, e uma auditoria jurídica, que olha muito mais a situação de contingências materializadas da empresa, ou seja, tem contencioso em andamento, tem processos, se for uma fintech, está operando de acordo com as determinações do Banco Central, se for uma health tech, está respeitando, por exemplo, a diretriz do CRM, e por aí vai, tá, então, você tem que olhar de um lado, como você vai alocar os seus recursos para que a startup consiga atingir os objetivos daquela rodada que ela está captando, ou seja, ela vai expandir as operações, ela vai para outras cidades, ela vai contratar 15 desenvolvedores, ela vai contratar um time de vendas, e você tentar estipular isso num plano, pelo menos para os próximos 12 meses, é difícil estipular para os próximos cinco, mas tentar estipular para os próximos 12 meses, e por outro lado, pesar se o que foi feito até hoje pela startup gerou perdas, gerou potenciais perdas, gerou contingências, gerou um passivo que pode muitas vezes afugentar o investidor, então, a dica que a gente dá também para as startups acaba sendo sempre tentar deixar a sua empresa, seu negócio redondo, respeitando as normas e as leis, para que depois você não perca valor no momento que você estiver negociando com o investidor em uma rodada, em uma captação. Fábio, posso falar um pouquinho? Eu tive uma experiência pessoal, quando eu mantei minha startup, era uma startup de tecnologia, e eu não sou de tecnologia, quer dizer, eu tive a ideia, me associei com o pessoal de tecnologia, e na época existia um desprezo muito grande pelos bons princípios de gestão financeira da empresa, mais no sentido de não ter orçamento, não ter contabilidade, eu sempre dizia para o pessoal que eu tinha trabalhado muitos anos e a perda de preço que uma startup tem pela desorganização na questão de orçamento, coisas que, geralmente, o pessoal de finanças valoriza mais. Eu sempre brinco que o pessoal de finanças é meio comodico, não é difícil de arrumar, é difícil de arrumar CTO. Mas aí, e eu batia muito nisso, eu batia muito nisso, o meu sofre falava, mas quanto é que custa um controller? Eu falava, custa X, ele falava, mas com esse X eu contrato meio Java. E eu dizia, gente, eu trabalhei com a Menei, eu sei o quanto a gente perde de peso e consegui enquadrar a coisa. Então, quando no terceiro ano o BTG Pactual entra um sócio da empresa, minoritário, valorizaram muito. Então, eles olharam aquilo, quer dizer, mas o DILA a gente quer demorar três meses, eles fizeram duas semanas, porque estava tudo arrumadinho. Quando a Centro entrou para comprar, estava tudo arrumadinho, porque o BTG tinha entrado, também era organizado. Então, gente, eu acho o seguinte, a questão de organização, da questão de contábil, que muitas vezes o pessoal de tecnologia não valoriza muito. Então, eu estou me dirigindo até as startups de tecnologia no sentido de que valorizem a organização de área financeira, contábil, porque é uma coisa que não é valorizada. Então, se eu puder deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo e são de startups, não relegue essa questão, começa desde o começo com a coisa arrumadinha e tudo, porque lá na frente perde preço na hora que for vender se não tiver arrumado isso. Obrigado, Fábio. Legal, Vlado. Então, acho que com esse ciclo de perguntas a gente consegue aqui encerrar o painel. Queria agradecer a participação de todo mundo, a participação da Maria Alice, do Vlado, do Ivan, do Rubens, do Guilherme. Queria agradecer o Fábio Zop pela organização, pelo convite, né, para ter convidado as empresas, para ter convidado nas outras redes. Queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Vou passar agora para o Fábio para passar um agradecimento especial, mas também agradecer toda a equipe do Sebrae, toda a equipe do Juventus que ajudou também aqui na organização, a Eter, o Felipe, estavam ali coordenando tudo também, tá bom, gente? Fábio, pode assumir. Muito obrigado também pelo convite para mediar. Fábio. Obrigado. Oi, Vlado. Posso falar 10 segundos? Opa, claro. Foi muito bem o que o Guilherme falou, porque eu estou dentro de tudo que o Sebrae me convida, eu faço, porque eu acho que eu tenho que minimamente, eu vendi a empresa, ganhei grana e tudo, eu acho que minimamente, o Sebrae faz um trabalho fantástico, então, eu dou como prioridade máxima as minhas participações do CEDAR, Startup São Paulo, Júri, mentoria. Então, Fábio, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, você, Ale, esse monte de pessoal guerreiro aí, então, eu agradeço muito também, em nome do ecossistema, o que você tem feito pela gente, no final de contas. Obrigado, Fábio. Não, por isso, Vlado, sem palavras aí, William, obrigado, Vlado, Maria Alice, Ivan, o Guilherme e o Rubens, sem palavras, porque não só essa consolidação de investimento anjo colocado num momento específico, mas também aberto, algumas perguntas foram, aqui, para vocês terem uma ideia, participantes e também dos nossos convidados, uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo. O Sebrae, ele está focando os esforços em empreendedorismo em base tradicional, porque é a grande maioria, aumentando de 1 bilhão para 12 bilhões, o crédito via FAMP, que é um fundo avalizado, e tantas outras atuações. Mas nós, da Unidade de Inovação e Tecnologia, estamos muito preocupados e a intenção de abrir esse bootcamp para todos, para esse mais de 1 mil, foi justamente não contribuir com um possível apagão, ou, pelo contrário, estimular, usando as credenciais do Sebrae e também usando as credenciais de vocês, investimentos anjos, porque esse cisne negro que nos espera, que a gente não sabe que pode acontecer, é muito ruim para todos, para todos, em nível país, em nível pessoal, porque o Sebrae e o Startup SP, ele está em uma fase de escala, junto com qualidade, em um programa já consolidado há três anos e meio. Então, imagina isso, e eu estou falando, de repente, de outros Sebraes, o Startup SC, conversando com o meu colega Alexandre e tantos outros, imagine um apagão nisso e perdendo as sinapses, se nós não tivéssemos essa parceria e tantas outras. Por outro lado, os unicórnios, numa questão de competitividade, obviamente, estão demitindo 25%, 50% do time. Olha o middle que sobra, o pouco que sobra de um ecossistema de inovação, de startup. Então, a nossa preocupação é da total condição em early stage, por isso, da importância das ideias nesse bootcamp, para continuar esse processo, as inscrições do Startup SP estão abertas para o segundo semestre, a gente vai rodar em mais de uma dezena de cidades, e mesmo online, porque a gente conseguiu se adaptar, assim como todos estão, vocês estão adaptando os pitches e também as avaliações. Então, acreditamos que com essa iniciativa desse webinar aqui do No Bootcamp, que vai estar gravada, disponível, que seja um disseminador que a gente contribua com esse não apagão. Então, eu queria agradecê-los mesmo dessa robustez, dessa quantidade de informações e que vocês, empreendedores, participantes, seja do Startup SP atual, seja, enfim, do ecossistema, possam fazer bom uso, utilizar as redes conforme foram falando, fomos falando, e continuar essa luta que a gente precisa vencer aí. Obrigado novamente a todos. E partindo agora, então, já para o encerramento, eu queria só alertar aí a questão do dia de amanhã, que será bastante intenso, assim como hoje, Sandro Magaldi, da Meu Sucesso, vai estar com a gente, a Bruna Lozada, professora fantástica de finanças para a Startup da St. Paul Escola de Negócios, o Daniel Castelo, mentor da Endeavor, construindo um time fantástico também, a questão do time, a questão de pessoas, o Alessandro NG, a qual nós rodamos é um design sprint, no Startup SP, vai falar de business design, service design, mais um case aí com duas Startups de sucesso ou de destaque nosso do Startup SP, o Tiago Cunha, meu colega de Sebrae Nacional, parceiro também de trabalho no Inova Bra, a qual a gente do Sebrae São Paulo participa com essa conexão em inovação aberta, e finalizando no dia de amanhã com um grande parceiro também de longa data, Ricardo Correia, da Humper, contando aí como ele construiu essa agora Scale Up e como tem sido para ele esse momento. Então, a gente aguarda aí amanhã ansiosamente com um bom descanso agora à noite e uma boa noite para todo mundo. A gente se vê amanhã com bastante saúde, se Deus quiser. Obrigado.